3, fecha, e direita 2, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Esquerda 3, fecha, e direita 2, esquerda 4, sobre alto, e direita 5, esquerda 6, cortar pouco, 50. Esquerda 6, e direita 6, extra longa, fecha, e direita 3, esquerda 5, e direita 2, extra longa, fecha, e esquerda 5, longa, sobre alto, e direita 6, e esquerda 4, devagar, direita 4, e gancho aberto, a esquerda 1, fecha, 50, direita 3, fecha, cortar pouco, e esquerda 2, 30, direita 4, longa, fecha, sempre 50, esquerda 5, extra longa, 60, direita 5, longa, sobre alto, abre, para manter a esquerda, sobre salto, e direita 5, 50, esquerda 6, e direita 6, e direita 6, e direita 6, e direita 6, e 30, devagar, direita 4, longa, abre, sobre alto, e direita 5, longa, E esquerda 5, e esquerda, e direita 4, e esquerda 3, e esquerda 6, e 30, e esquerda 3, longa, e direita 4, e estreita 5, e esquerda 3, direita 3, fecha, 50, esquerda 4, abre sobre alto, 50, esquerda 3, fecha, 30, direita 3, abre, 30, direita 3, e manter a esquerda, e direita 6, esquerda 6, direita 2, toca, abre, 30, direita, direita 6, esquerda 5, resta a longa, fecha para 4, e cortar esquerda 3, e direita 2, e esquerda 12 longa, e direita 3, 8 longa, abre, direita 6 sobre alto, e esquerda 4, cortar pouco, 50, 50, fronteira direita sobre salto, 70, esquerda 6, extra longa, sobre alto, fecha para 4, e 50, direita 4, longa, não cortar, esquerda 3, longa, abre sobre alto, e direita 4, cortar pouco, 30, esquerda 4, longa, e virar, direita 3, longa, 30, direita 4, longa, e esquerda 4, fecha para 3, e direita 4, esquerda 3, longa, sobre chegada, 50, direita 5, 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 direita 5 Obrigado.